De um fã que está um pouco distante, mas ele me pediu através do Orkut Então a moça que vai gravar para que a gente possa enviar para ele Foi no meu primeiro LP em 95 E chama-se o Bicho de Pé Quem é que não gosta? É, não, é, porque a música é desconhecida O pessoal quase não tem aquele, entendeu? Mas quem quiser balançar, dançar, é o encerramento E eu vou ficar muito feliz em ver alguém balançando comigo, tá? Embora que seja distante Vamos lá São 100 caipiras, mais gosta de outro peixe de pé No pé, no pé, no pé, no pé, no pé, no pé, no pé São quatro coisas, eu mais gosto nessa vida É, por quê? Dinheiro, saúde, mulher Você está bom Tem um piso de pé São quatro coisas, eu mais gosto dessa vida E o que mais gente? E o bicho de pé, não vou chorar se tem que eu tiver E esse amor de mulher, e o bicho de pé Não vou chorar se tem que eu tiver E esse amor de mulher, e o bicho de pé Não vou chorar se tem que eu tiver Quatro coisas que mais gosto nessa vida é E esse amor de mulher, e o bicho de pé Quatro coisas que mais gosto nessa vida é E esse amor de mulher, e o bicho de pé E esse amor de mulher, e o bicho de pé